Antes de iniciarmos, peço que deixem o like aqui no vídeo e se inscrevam no canal. Então, vamos para a questão número 1. Observe o mapa do Brasil de macro-regiões. Aí vem a letra A. Então, ali temos Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, que regiões que aparecem no mapa? Já até falei com vocês, né? Então, a Norte, a Nordeste, a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A letra B. Em qual dessas regiões você vive? Então, nós, aqui de Minas Gerais, vivemos na região Sudeste. Letra C. Quais os estados que fazem parte da região que você vive? Então, como nós vivemos na região Sudeste, os estados que fazem parte é São Paulo, Minas Gerais, onde estamos, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Número 2. A proposta de regionalização do território brasileiro por macro-regiões foi criada pelo IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, que usou como critérios a letra B, as semelhanças econômicas e sociais e os elementos naturais. Então, isso fez com que criassem essa macro-região. O tipo de regionalização, né, pessoal? Número 3. Leia o trecho e responda a questão a seguir. A Amazônia, que corresponde a uma unidade geográfica, é um imenso espaço, na sua maior parte, um vazio de população, constituído de grandes domínios naturais, onde pontos isolados de ocupação humana mantêm ligações tênues, traduzidas principalmente nos fluxos de pequenos alunos de mercadorias. O Nordeste concentra um texto da população brasileira, numa coesão histórica e econômica, sem economia autossustentada, representa grau de desenvolvimento inferior ao do Centro-Sul. Identifique no texto duas características de cada região geoeconômica citada. Então, aqui são regiões geoeconômicas e foram citadas a Amazônia, a região Nordeste e Centro-Sul. Então, vamos para o Nordeste. É marcado e muitas vezes caracterizado pelo problema da seca. A população dessa região representa 25% do total de pessoas que se encontram distribuídas no território. A Amazônia, que corresponde a uma unidade geográfica, é imenso espaço. Na sua maior parte, um vazio da população e constituído de grandes domínios naturais, onde pontos isolados de ocupação humana mantêm ligações tênues, traduzidas principalmente nos fluxos de pequenos volumes de mercadorias. E, por último, o Centro-Sul, que é um complexo regional e possui um parque industrial desenvolvido e diversificado, representando um grande dinamismo produtivo. Ele abriga grandes empresas nacionais, transnacionais e financeiras, detém uma grande produção industrial e uma eficiente rede de transportes. Número 4. A Número 4 tem até um pequeno mapa que exemplifica e mostra o que está dizendo ali na questão 3. Então, vamos lá. Letra A. Dê um título ao mapa. Então, aqui eu coloquei Brasil, regiões geoeconômicas, como até mesmo está colocando aí para vocês na imagem. Podem colocar, né? Ou complexos regionais também. Pode colocar o título todo. Letra B. Em qual dessas regiões você vive? Então, estamos, Minas Gerais, inseridos na Centro-Sul, mas vocês podem observar no mapa que isso é a maior parte de Minas Gerais. Então, ali tem uma parte do norte de Minas que está inserindo a região Nordeste. Então, nós, né? A maioria do estado de Minas Gerais se encontra na região Centro-Sul. E a letra C. Quais os critérios utilizados para dividir o Brasil em três regiões? A divisão do Brasil em regiões geoeconômicas segue principalmente os critérios socioeconômicos. Então, essa é a divisão realizada. E número cinco. Observe o mapa da divisão regional do Brasil estabelecida pelo IBGE. Então, essa é igual àquela primeira imagem que a gente tinha visto daquele mapa. São cinco regiões. Então, a partir da análise do mapa, pode-se afirmar que a região de número quatro indica a região que apresenta maior índice de industrialização, com destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. E qual que é essa região? A região Sudeste, né, pessoal? Então, a letra D, a resposta correta. E é aonde estamos inseridos? Na região Sudeste. E, realmente, São Paulo e Rio de Janeiro são os destaques dessa região. Então, pessoal, são só essas questões. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Estamos finalizando a parte de geografia do PET 2. E, se Deus quiser, estaremos logo, logo com o PET 3, corrigindo todas as questões. Um grande abraço a todos. E, se Deus quiser, estaremos logo, logo com o PET 3, corrigindo todas as questões.